Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram e os frutos que ela produzia se acabaram Chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda tem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Ainda a esperança para for encontrada Novamente desesperar Ao cheiro das águas e sem casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu troco morrendo Ou sabendo o que Deus diz Ainda a esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E ao voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a arredar Vai ser tão lindo testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas e Deus E Deus minha vida restaurar Deus tem uma restaura tua vida Aleluia Ainda bem Que na resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Ainda a esperança Para for encontrada Qual a mente crescerá Qual a mente crescerá Há o cheiro das águas E se a casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu troco morreu Ou sabendo o que Deus Que diz Ainda a esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a jorrar Vai ser tão lindo testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas E aleluia Restaurar meus sonhos Restaurar minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurar minha casa E toda minha família Agora todos nós E servimos com alegria